Olha o Liel, informação triste na manhã dessa terça-feira, logo nas primeiras horas do dia, por volta de seis horas, a Polícia Militar foi acionada a comparecer aqui na rua Presidente Arthur Costa Silva, no bairro Vilagem do Sol 1, onde a informação, a priori, é que teria acontecido um homicídio. A polícia então chegou ao local e realmente identificou que havia uma pessoa caída, uma mulher de 49 anos, bem conhecida também no meio policial por ser usuária de drogas. Ela é identificada como Elisete Fornaceari Miranda, de 49 anos. Os policiais realizaram o isolamento aqui do local até a chegada da perícia técnica. Durante os exames periciais foi constatado que haviam três perfurações, provavelmente realizadas por arma de fogo, uma na região da axila e mais duas na região femoral. Os policiais colheram ainda uma munição que estava aqui nas proximidades e também uma faca. Ainda é possível identificar que eles estavam fazendo uso de intorpecente no momento do fato. Está aqui um prato, ainda com um pouco da droga que era utilizada, provavelmente o crack. E os policiais colheram todas as informações, investigadores da Polícia Civil estiveram aqui no local, onde colheram dados dessa situação e agora estão realizando diligências no município, colhendo dados até mesmo para identificar quem foi o autor ou os autores de mais esse homicídio aqui no município de Cacoal. Após todos os procedimentos realizados, o corpo foi liberado à funerária de plantão.